O basquete de Matão voltou a jogar em casa na noite de sábado. O time do técnico Flávio Liseu enfrentou a Orlândia em mais um jogo válido pela segunda fase da Liga Regional de Ribeirão Preto. Quem compareceu no ginásio décimo Chiosini acompanhou uma partida equilibrada. Matão fechou todos os períodos com uma ampla vantagem em cima dos visitantes. No placar final, 85 a 48 para a equipe da casa. Nossa equipe conseguiu entrar com o primeiro quarto impondo um ritmo defensivo muito forte. E nosso banco também saiu marcando muito forte. Então a gente teve um revezamento muito forte, defendendo muito bem. No primeiro quarto a gente fez um jogo de mais meia quadra. E tivemos um resultado muito positivo nas bolas de longa e também nas bolas dentro do garrafão. E aí a hora que a gente começou a trocar, rodar o grupo, a defesa permaneceu igual. A equipe tem marcado muito bem. Isso tem sido o ponto, o fator primordial para que a gente tenha os resultados que a gente tem tido. E aí a hora que a gente começou a buscar a troca no banco, a equipe permaneceu, como eu disse, com a mesma defesa. E podendo sair mais para o contra-ataque, que é um jogo que a gente faz mais. E aí abrimos esse placar, né? A equipe deles veio um pouco desfalcada, veio sem os dois pivôs principais deles. E a gente sabe que a equipe de Orlândia, com esses dois pivôs, é uma equipe muito forte. Então a gente colocou o time, rodou bastante, né? Saímos com um resultado que nos deixa confortáveis no segundo turno. E a gente tem que lutar por isso, lutar o segundo turno totalmente para que a gente mande os playoffs dentro de casa. E eu acho que os meninos estão de parabéns, a torcida prestigiou, apareceu para ver o basquetebol. E é isso daí, bola para frente, vamos tentar fechar o segundo turno líder, para que a gente mande os playoffs dentro de casa. Com a conquista, o time matonense permanece na liderança da liga. Para o lateral Reinaldo, a vitória mostra todo o empenho e a união da equipe. A gente vem apresentando resultado porque já faz... Eu tenho três anos aqui, mas a maioria do pessoal já está aqui há muito mais tempo. Então já não é mais um time, isso é uma equipe, todo mundo unido e vem melhorando muito. Cada vez formando mais um grupo em si, acho que o resultado deve a isso, né? Durante a semana, muito trabalho pela frente. Se o jogo da noite foi tranquilo, o jeito é se preparar para o próximo. A segunda fase da liga segue até meados de outubro. Com a vitória, o time de Matão permanece invicto na competição. O próximo desafio será no sábado contra a equipe de Jabuticabau. A equipe vem com reforço, a gente tem algumas informações. Mas dentro da casa deles já é um jogo muito difícil para a gente, a gente já sabe disso. Então a gente vai fazer um bom trabalho aí durante a semana, para que a gente venha forte e tente vencer eles lá. E a gente sabe que a equipe deles é uma equipe muito forte, não só dentro de casa como fora. Então a gente vai tentar jogar o máximo aí para conseguir essa invencibilidade ainda no campeonato.